Salve Maria! Eu sou o Padre Carlos Adriano e quero lhe convidar para fazer uma meditação a respeito do Evangelho de hoje. Estamos na segunda semana da quaresma, hoje é terça-feira. O Evangelho vai nos narrar uma repreensão que Nosso Senhor Jesus Cristo dá aos discípulos. Não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Nosso Senhor está se referindo aqui aos mestres da lei e fariseus. Nosso Senhor, portanto, despreza essa atitude deles de ensinar, mas não praticar. Só por essa parte do Evangelho nós podemos fazer uma muito boa meditação, porque nós somos sempre incitados, convidados pelo nosso interior, por Deus, pela graça, a mudar o mundo. Nós sempre queremos um mundo melhor, entretanto, com essas palavras aqui nós vemos que não adianta nós queremos ensinar as pessoas se nós não praticarmos aquilo que nós desejamos para o mundo. Portanto, o Evangelho nos convida a um exame de consciência nesse sentido. A você que é pai, que é mãe, que tem um papel na educação de alguém, ou não, a você que simplesmente deseja um mundo melhor. Do que adianta ensinar uma série de coisas e não praticá-las? Quantas coisas nós já aprendemos, nós já poderíamos estar praticando e, entretanto, não o fazemos? Então, trata-se hoje de nós pedirmos nas nossas missas, nas nossas comunhões, nas nossas orações, a graça de não sermos falsos, desonestos para conosco mesmo. Não queremos transformar o mundo se nós não estamos querendo, não estamos dispostos a nos transformarmos primeiro. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se inscrever no canal e ativar as notificações. E se inscrever no canal E Ativar do canal E ativar as notificações